Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e cara, seguinte, eu tô aqui, no estacionamento nesse exato momento, tá tão abuzinaiada que eu não tô entendendo nada. Como muitos de vocês já sabem, né, quem assistiu os últimos vídeos que saiu aí no canal, eu e a Natália a gente tá de mudança, entendeu? A gente já está mudando de casa, a gente já tá indo pra uma cobertura agora, uma cobertura assim, extremamente bonita e tudo mais, bem maior do que o apartamento que a gente tá. Só que a gente vem sofrendo algumas dificuldades nessa saída. Por quê? O que acontece? Quem não sabe, aqui em Belo Horizonte, a gente tá com uma temporada de chuvas muito forte, entendeu? Tá tendo muita chuva, todo dia tá chovendo. É sem chance de um dia não chover, entendeu? Tá chovendo todo dia e isso tá prejudicando algumas coisas lá na cobertura. Então, já foi chamado um serviço pra arrumar um negócio que tava tendo, um vazamento que tava tendo de água, eu já falei isso pra vocês em outros vídeos. Só que, pra esse serviço ser executado, tem que parar de chover. E se o serviço não foi executado, a gente não consegue ir lá pra cobertura. Então, a gente tá nessa dificuldade, esperando a chuva parar, pra depois o serviço ser prestado e depois a gente poder ir pra cobertura, entendeu? Até lá, a gente tem que ficar no apartamento que a gente tá. Só que, se fosse só isso, seria de boa, porque a gente vai ficando e quando estiver pronto, a gente vai pra cobertura. Só que a gente acabou de receber uma notícia de que a gente vai ser expulso. Não é com essas palavras, mas basicamente a gente tá sendo meio que expulsos. É o seguinte, eu já avisei os responsáveis pelo imóvel que eu vou sair em mais ou menos 30 dias. Isso já tem tempo já, foi quando eu fechei lá com a cobertura, entendeu? Só que a chance desse serviço da cobertura acabar tarde é alta, mano. Então, tipo assim, meio que a gente tá numa situação que, se o apartamento, a cobertura não ficar pronta e passar os 30 dias que a gente pediu pra continuar no que a gente tá, a gente vai ser expulso de lá. Exatamente. A gente vai ser expulso, a gente vai ter que sair. E assim, né galera, é bem desesperador, por quê? Acaba que a gente fica sem essa previsão de quando vai parar de chover pra conseguir fazer serviço e a gente fica sem casa. É, basicamente é isso. Porque a gente pode ir dormir na casa dos meus pais e tudo mais, o problema é o seguinte, a gente tem geladeira, sofá, mesa, um monte de imóveis, fogão, máquina de lavar, cachorros. Então assim, a gente tá numa situação desesperadora, é o seguinte. Agora, por que a gente tá num estacionamento? Vocês não devem estar entendendo nada, né? Eu e a Natália, a gente veio aqui numa loja que tem aqui na minha cidade, que vende coisas pra casa. E a gente já tá querendo comprar umas coisas pra cobertura, por quê? Porque se a gente for esperar pra comprar tudo pra cobertura, só na hora que liberar a cobertura, a gente vai demorar mais dias ainda pra ir pra lá. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente já vai deixar tudo organizado, tudo comprado, tudo preparado pra quando liberar a cobertura, a gente já ir com tudo de uma vez. Fechou, amor? Fechou. Então vamos fazer as compras, vocês vão acompanhar a gente, porque a gente vai comprar coisa diferente, né? É comida não. Eu vou comprar, por exemplo, uma churrasqueira gigante que eu quero comprar pra colocar na cobertura. Não dá spoiler das outras coisas. Tá, não vou dar spoiler. Mas é coisa grande, é coisa da hora, entendeu? Às vezes até uma mesa de totó. Não, enfim, não posso dar spoiler. Vamos lá, vamos lá. Rapaziada, é o seguinte, tô olhando aqui algumas churrasqueiras e sinceramente, olha isso, tem vários modelos, tá vendo? Esse modelo tem essa parte aqui do lado pra você fazer a carne, tem esse modelo também. Só que o problema, rapaziada, é que é muito caro, mano, olha isso. 4 mil reais essa churrasqueira. Tipo, com certeza deve ser uma churrasqueira excelente. Isso aqui é pedra, tá vendo? É uma pedra que esquenta, a grelha e tudo mais. Não precisa de gastar 4 mil em uma churrasqueira, é só fazer um churrasco, né, amiga? Olha, 5 reais. Ó, grelhas. A parte aqui do lado, olha, você levanta, você faz alguma coisa aqui e tal. Aqui pra fazer o... Pra colocar uma chapa, cortar carne e tudo mais. Isso é tipo pra guardar as coisas, botijão. Ah. Entendeu? Aqui eu não achei que vale muito a pena comprar um churrasqueiro, entendeu? O modelo que eu quero eu não achei aqui. E o modelo que eu quero é um pouco mais barato, mas é bom também, bom pra caramba. Só que eu não achei aqui. Agora, tem também essas cadeiras assim, que dá pra gente colocar lá na área externa. É verdade. Não dá? Dá. Olha só, tem várias cores. A vermelha, a branca, a preta. E a farinha aqui. Tem uma marrom. Olha que bonita essa aqui. É, tem muita coisa bonita aqui. Mas é que é confortável, porque tem um furo. Ah, meu bem, mas deve ser feito pra você sentar, gostoso. Molhar, pode molhar tranquilamente. É verdade. Entendeu? Tem muita coisa aqui que dá pra gente comprar, inclusive esses bancos, ó. Esses bancos assim, a gente também vai ter que comprar porque lá tem uma bancada, assim, ó, onde a gente tem que colocar esses bancos. Vocês vão ver tudo direitinho quando eu for fazer a tour pelo apartamento, entendeu? Mas, por enquanto, a gente vai comprar o que a gente conseguir comprar e o que precisa, né? Sabe o que a gente pode comprar depois? O que a gente pode comprar? A gente pode comprar uma piscininha. Uma piscina? É. É porque lá não tem piscina, rapaziada, mas tem espaço pra se a gente quiser colocar uma piscina, né? Olha que legal. Esse carrinho é tipo um cortador de gramas, olha. Parece um tratorzinho. 11 mil reais, amor, meu Deus do céu, velho. Ó, com 11 mil reais eu compro uma moto e saio cortando a grama com a tesoura, assim, ó. Tranquilamente. Olha, mas é tipo os cortadores de grama estilo americano, sabe? É verdade. Bem legal, bem legal. Mas lá não tem grama, então a gente não vai precisar de um cortador de grama aí. Rapaziada, é o seguinte. Estamos indo embora pra casa porque minha mãe me mandou uma mensagem, falou que tá com alerta de chuva, mano. De que a chuva vai aumentar mais ainda, mano. A cidade, ela realmente tá sentindo essas chuvas, viu, rapaziada? De verdade, as chuvas tão muito fortes, tipo assim, vocês não tem noção. Olha pra você ver, mostra aí, amor. Olha como que já tá aqui, já tá enchendo de água. Porque, mano, eu não sei se vocês tão vendo, inclusive, várias reportagens aí, várias coisas mostrando como que tá a questão das chuvas aqui na nossa cidade, mano. Tá acontecendo várias coisas aí que não são legais, entendeu? Por causa dessa chuva. Rapaziada, seguinte, chegamos em casa já e, mano, tá chovendo pra caramba, mano. A gente queria ter ficado lá pra ver mais coisas pra casa nova, mas, infelizmente, a gente não conseguiu. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só, somente com vocês acompanhando a gente em todo esse trajeto e tudo mais, tá? Mas isso aí vai depender de vocês, fechou? Rapaziada, é isso. Agora a gente chegou aqui em casa. Vamos começar a preparar as coisas. Inclusive, a gente já tá chegando no dia onde a gente vai ter que começar a já encaixotar tudo e já tirar do apartamento. Igual, o que eu falei pra vocês, tem geladeira, tem fogão, tem a mesa, tá, bagunça, tá. Mas tem essa mesa também. Então, assim, tem muita coisa que a gente ainda tem que arrumar pra levar pro outro apartamento ainda, entendeu? Tem coisa, inclusive, por exemplo, um fogão. Lá no apartamento que a gente vai, na cobertura, já tem dois fogões. Dois. Então, a gente tem um fogão, a gente não sabe nem o que a gente vai fazer com ele. A gente vai vender, se a gente vai deixar lá. A gente, não sei, a gente não faz ideia. Mas, enfim, a gente tá tendo esse problema aí de que daqui a pouco a gente já vai ter que sair daqui e a gente tá com medo de não poder ir pra lá de uma vez, entendeu? Mas tomara que dê certo. Nos desejem energias positivas. Amor, você já tá ansiosa? Pra mudar? Pra mudar. Claro. Demais, né? Se eu pudesse, eu ia mudar a roupa. Pra você ver, nós tiramos até o quadro que tinha aqui na parede, ó. Tá até ali no chão já, porque a gente tem que levar pro outro apartamento, né? Na verdade, você vai dar ele pra sua mãe, não vai? É porque a gente não achou uma parede lá onde caiba esse quadro. Esse quadro também a gente não achou muito bonito, porque na internet ele era de um jeito, quando a gente comprou ele chegou de outro. Então, basicamente, não vai servir pra gente lá, não. Melhor dar ele pra quem quer, né? Tipo a mãe dela que, por exemplo, amou o quadro. Então a gente dá pra mãe dela e vai ser o quadro mesmo. Enfim, rapaziada. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Foi mais um daily vlog esse vídeo, tá? Daily vlog falando desse assunto pra vocês, da mudança. Que é um assunto que tá aí junto com a gente aí por todos esses dias. Até a gente mudar, vai ficar dando um trabalhinho pra gente. Mas é aquele trabalhinho que vale a pena, tá? Então deixa bastante like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Fechou? O canal da Natal também tá aí na descrição. Tamo junto. Um beijo e tchau. 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 Tchau.